Salve, salve galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Eu sou o Pado Abastos e vou ensinar para você esse desenho aí. É o desenho do Coringa, um desenho estilo cartoon, estilo HQ, história em quadrinho, quem acompanha aí. Então é isso aí, vamos lá para o material. Vou usar esse lápis aí, um lápis 2B comum, esse lápis que a gente leva para a escola. Um apontador, uma borracha. E eu vou usar também essa caneta aqui. Essa caneta aqui eu vou usar para fazer o contorno do nosso desenho. Vou deixar aí para vocês a relação do material embaixo aí na descrição do nosso vídeo. Valeu galera! Então vamos lá para o passo a passo. Essa folha é uma folha sulfite nesse papel comum, tamanho A4. Vamos lá, vou fazer uma ponta aqui no meu lápis. E vamos começar o passo a passo aí do Coringa. Muito fácil, hein? Esse desenho aí eu fiz ele bem simples. Eu tentei fazer ele bem simples para todo mundo acompanhar, hein? Ele não é um desenho realista não, é um desenho mesmo, como se fosse uma caricatura. Vamos lá, ó. Vou desenhar, vou riscar aqui, ó. Um meio, uma meia bola, né? Um meio círculo. Esse lado aqui ele ficou até mais reto um pouquinho. Aqui, ó. Eu fiz aquele arco, né? Agora, estou fazendo ele um pouquinho torto, ó. Estou acertando, né? Aqui eu vou fazer ele mais um pouco reto. Ele ficou muito curvo aqui. Ó, estou fazendo ele bem riscado. Porque depois nós vamos fazer um contorno mais grosso. Lembrando aí que a galera que me pediu salve, né? No último vídeo. No último vídeo aí que eu postei. Estou mandando aí para todo mundo. Quem não ganhar nesse, pode ficar tranquilo. Só pedir um salve aí que eu mando no próximo. Aqui, galera, ó. Eu fiz ali no meio, mais ou menos, né? Estou fazendo isso aqui como se fosse a franja dele ali naquele tupete. A franja, ó. Vou acertar ali. Aqui eu vou puxar. E aqui também, ó. Estou fazendo o cabelo dele. Já é a parte do cabelo, ó. Vou descer reto aqui e vou fechar aqui embaixo. A mesma coisa desse lado. É como se fosse um capacete, ó. Aqui é o cabelo dele, galera. Depois nós vamos fazer essas mechas, ó. Esses risquinhos. Vou fazer aqui, ó. Vou deixar, vou fazer bem solto. Vou fazendo os traços. Note que no meio eu vou deixando ele um pouco apagado, ó. Na pintura também, depois, eu vou deixar ali o meio mais claro. Fazendo o risco em cima, ó. Assim, e aqui na parte de baixo. Eu vou puxando ele bem solto. Isso aí é como se fosse os fios do cabelo dele, né? E aqui a parte da lateral. Ó, bem simples, galera, ó. Galera que acompanha aí não vai ter muita dificuldade nesse desenho. Lembrando que o contorno eu vou fazer ele mais grosso um pouquinho, né? Isso aqui é como se fosse um pop art, né? Um desenho... É, vou fazer um colorido diferente. Aqui, galera, ó. Estou descendo aqui na parte da bochecha dele, ó. Essa parte aqui é a parte da bochecha. Deixa eu apagar aqui. Eu fiz dois riscos ali. Eu vou fazer só um. Vou puxar ele aqui. Aqui, mesma coisa. E agora, vou fazer aqui o maxilar. Aquela parte de baixo, ó. E o queixo, ó. Aqui embaixo. Fazendo bem de comprido. Bem comprida mesmo a... A cara dele, né? Ó, que legal. Esse desenho vai ficar bem legal. Agora, vamos para a orelha. Vou fazer um risco aqui, bem no meio, ó. Nessa parte do cabelo aqui, bem no meio. Eu fiz um risco ali, né? Para medir mais ou menos o outro lado. Vou descer, vou puxar até aqui embaixo. Aqui, mais ou menos, ó. Nessa reta também. Vou subir a orelha. Vou fazer quase a mesma coisa, ó. Eu fiz de um lado, estou fazendo do outro. Do outro. Aqui, ela ficou mais pontuda um pouco. Mas, aqui, a gente acerta aqui, ó. Depois, no contorno também, dá para acertar. Fazer a parte de dentro aqui, bem simples, ó. Essa voltinha e uma volta aqui por cima. Aqui, eu vou fazer um pouco diferente. Mas, pode fazer igual a outra, se você quiser. Ó, vou fazer essa voltinha aqui. E, aqui, já vou puxar por cima. Beleza. Bem simples, ó. Não tem mistério, não. É só acompanhar com calma, né? Com calma, vai conseguir. Aqui, no meio, no meio, ó. Fiz um risco ali, no meio da orelha dele, né? Para a gente fazer o olho. O olho dele, ó. É como se fosse uma sobrancelha, ó. Próximo aqui ao nariz, ela é mais baixa um pouco. Aqui, ó. E, ali, eu vou... Próximo à orelha, eu deixo ela um pouquinho mais levantada, ó. Isso aqui não é a sobrancelha, não. É o olho dele. É porque é bem fácil mesmo. Agora, vamos fazer aquela parte branca do olho, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês conseguirem enxergar melhor aí, né? Deixa eu fazer esse risco aqui, ó. Que desse um risco, como se fosse a parte do nariz ali. E aqui também, ó. Beleza? Agora, vamos para o olho, ó. Vou puxar aqui. Aqui vai um pouquinho mais reto e sobe, ó. Agora, ó, uma meia bola por dentro. Uma meia bolinha ali. E uma bolinha pequenininha, lá, ó. Já colada na parte de cima, ó. Esse é o olho dele. Aqui, ó, mesma coisa, ó. Vou puxar, vou reto aqui mais um pouquinho, né? E depois eu subo, faço a meia bolinha, como eu fiz no outro. E uma bolinha bem coladinha, lá, ó. Ele ficou um pouco maior do que o outro, mas é regalado. Mas aqui, a gente acerta aqui, ó. Não tem problema ficar grosso, não. Porque essa parte aqui, agora, ó. Eu vou fazer um sombreado. Fazendo com lápis. Depois eu vou fazer com a caneta, né? Vou fazer o contorno, vou pintar. Vou pintar aí com um tom de lilás, né? Um roxo, né? Vai ficar bem legal. Aqui, mesma coisa, ó. Aquele sombreado ali. Olha como vai ficando maneiro o olhar dele. É isso aí, ó. Beleza? Olha que show que tá ficando. Galera aí que não conhece o canal, né? Dá uma olhada aí, tem vários desenhos maneiros. Aqui, galera, ó. Eu fiz um Jota. Ele tem esse Jota aqui do lado, ó. A Arlequina tem um coraçãozinho de um lado, né? Ele tem um Jota. Aqui, ó. Vou fazer... Ele não tem sobrancelha. Algumas partes aqui, ó. Aquela... Aquele enrugado da testa, ó. Faz uns riscos. Bem fino, ó. Bem simples. Fiz aqui, desci aqui. Aqui também, ó. Vou fazer outro aqui. Aqui, ó. Fazer uns risquinhos. Fazer outro aqui. Beleza. Só isso aí. Agora aqui também, tem um risco aqui, ó. Tô dando uma olhada, né? Eu abri uma imagem aqui. Tô tentando... Eu dei uma modificada, né? Pra ela ficar um desenho... Um desenho diferente. E mais simples, né? Mais fácil pra todo mundo conseguir fazer. Não adianta a gente pegar um desenho muito difícil, né? E a galera não conseguir fazer. Vamos pro nariz agora, ó. Parte de baixo do nariz. Fiz um risquinho ali. Vou fazer outro. E aqui, ó. Bem simples, ó. Puxar pra cima. Aqui, mesma coisa. Aqui eu vou fazer diferente, ó. Vou puxar aqui. E vou subir aqui. Ó. Olha como é simples. Tá pronto. Vou fazer um risquinho aqui. Tá pronto o nariz dele. Olha ali. Agora vamos pra boca. Vamos fazer essa partezinha aqui. Ele tem esse risquinho. E agora eu vou fazer a boca. A boca dele, ó. Subi. Fiz essa voltinha ali. E desci, ó. Agora eu vou fazer um traço no meio. E agora a parte do lábio dele é a parte de baixo, né? Da boca ali, ó. É mais carnudo, ó. É maior. Olha lá. Tem um risquinho ali embaixo. Tá pronta a boca dele, ó. A boca dele é assim. Aqui ela tá fechada, né? Com os outros desenhos ali. Ele tá com a boca aberta. Depois vou fazer um outro desenho dele também. Vou fazer mais da Arlequina, né? A galera tá me pedindo bastante. A galera tava me pedindo muito esse desenho aí. Tá aí. Vamos lá. Beleza? A parte do rosto dele, né? A cabeça dele tá praticamente pronta. Depois é só o contorno mesmo e pintura. Agora, ó. Vamos fazer aqui. Fazer o pescoço dele aqui. Eu vou fazer bem simples. Não vou fazer nada difícil não. Aqui ele tem umas cartas aqui. Deixa eu fazer aqui essa parte. Vamos fazer a gola. Eu vou fazer só a gola. Não vou nem fazer a camisa dele, não. Vou fazer essa gola aqui desse... Desse... É um casaco, né? É um terno que ele tem. Aquele terno roxo, né? Vou fazer como um vampiro, ó. Aquela parte da gola. Muito legal essa parte, ó. Vou puxar aqui. Fazendo bem simples pra vocês. Não tem nada com muito mistério. Aquelas tatuagens que ele tem também. Vou fazer ela mais tranquila, né? Mais light. Não vou fazer ela tão complicada, não. Aqui. Tô puxando aqui, ó. Vou fazer só essa parte aqui. Aqui, ó. Fiz essa ponta. Vou descer aqui. Vou fazer outra ponta aqui e descer. Beleza? Não vou nem fazer aquela parte da blusa dele, não. Só essa parte aí da gola. Aqui, ó. Aqui ele tem umas cartas, né? Tem um naipe aqui. Vou fazer aqui só um naipezinho. Ó. Vou puxar aqui. Bem simples, tá vendo? Bem simples. Depois vamos colorir e vai ficar massa. Aqui também é que ele tem aquela escrita. Aquele rá, rá, rá. Ó. Vou fazer aqui. Bem simples. É isso aí, galera. Ó. Galera aí que tá acompanhando. Tá curtindo. Legal. Não deixa, né? De comentar. De mandar teu pedido aí. De salve. Teu comentário. O teu joinha. É isso aí. Galera aí que não conhece nossa página no Facebook, né? Corre lá. Curte lá. Galera aí que conseguir desenhar, conseguir fazer esse desenho, pode mandar pra gente. Tá aí na descrição desse vídeo também o e-mail, né? Pra galera mandar os desenhos. Em breve aí vai sair o novo desenho dos inscritos, né? É isso aí. Aqui, galera. Ele tem aquela caveira, né? Com o chapéu do Coringa, né? O chapéu do palhaço. Ó. Bem simples, ó. Tô fazendo mais estilizado mesmo, ó. Tô fazendo muito detalhe, não. Porque esse desenho aí, ele é mais... É como eu falei com vocês. É um desenho mais estilo HQ, né? É história em quadrinhos, estilo aí, cartoon. Então, ele é mais simples mesmo. Aqui, galera, ó. Eu vou fazer aquele risco que eu faço sempre pra... Pra finalizar ali o desenho, né? Pra ele não ficar voando. A gente faz esse circo, esse... A gente faz esse risco, né? Um risco meio estilo tribal. Eu gosto de fazer pra finalizar os desenhos ali na parte de baixo. Até pro desenho não ficar voando, flutuando. Ó. Bem simples também. Bem light, né? É isso aí. O desenho tá praticamente pronto. Como eu falei com vocês, as tatuagens dele ali, ó. Aquelas cartas, aquelas paradas ali. Eu fiz bem light. Aqui, ó. Eu tinha esquecido. Aquele escrito que ele tem aqui, né? Tô fazendo agora. Ó. Bem simples também. Deixa eu apagar aqui, ó. O G ali, eu fiz ele uma voltinha a mais. Assim ficou melhor. Beleza. Agora, nós vamos contornar o desenho, né? Vamos aí contornar e depois nós vamos pintar o desenho. O nosso desenho. Ó. Como eu faço sempre, a galera que acompanha. Essa caneta aí é uma caneta fina. Ela é uma ponta... A ponta dela é 0,5. O contorno, eu vou fazer ele mais grosso. E a parte de dentro ali, ó. Aqueles riscos. Eu vou fazer ele bem fino, ó. Tô passando só uma vez. No contorno, não. No contorno, eu tô fazendo ele... Tô fazendo ele muito retinho também, não. Mas tá ficando legal, ó. Vai ficar legal. O contorno, eu tô escondendo ali o lápis, né? Tô tentando, né? Eu vou esconder o máximo possível ali do lápis. Alguma coisa que o contorno a gente vai acertando na caneta. Olha que massa que fica, ó. Aquele estilo... É revistinho, quadrinho, né? Assim, ó. Muito riscado. Bem riscado, ó. Aqui também, ó, né? Nessa parte do sombreado ali, eu vou riscar, ó. Risquei bastante. Olha que maneiro, ó. Terminando, né? Terminando aqui, ó. Aquele sombreado ali, a gente faz esses riscos. Fica bem legal, ó. É isso aí. Agora, finalizando, né? Então, já quase finalizando o nosso contorno aqui, né? Como eu falei com vocês, ó. Bem riscado. Aqui, um estilo aqui, meio tribal, né? Pra ficar legal. Arrematando aqui. Só falta essa parte aqui, ó. Pra finalizar o contorno. É isso aí. Terminando aqui. Beleza. Agora, eu vou apagar, né? Onde ficou ali parecendo o lápis. A gente apaga. Agora, galera. O material que eu vou usar aqui pra... Pra... Colorir. Eu vou usar esse lápis de cor aqui da Tilibra. Lápis de cor aqui de 12 cores. É um lápis muito bom. Um colorido legal. Eu vou usar esse lilás ali. Vou usar o verde, né? Eu vou mostrar pra vocês aí. E vou também usar o estojo aqui de canetinha também da Tilibra. Uma canetinha muito boa. Eu vou usar alguns tons aqui também. Pra finalizar. É isso aí. Vou deixar a descrição, né? De todo o material aí embaixo aí na descrição do nosso vídeo. Vamos lá. Com o roxo, eu vou fazer essa parte aqui. A parte da blusa dele aqui, ó. Essa gola é toda roxa. Pera aí. Deixa eu passar primeiro. Onde eu fiz aquela sombra de risquinho ali. Eu vou passar essa canetinha aqui, ó. Pegando aqui pra vocês. Essa canetinha aqui, ó. A canetinha azul. Azul escuro. Ela tem um azul claro. Eu vou fazer com azul escuro, ó. A canetinha da Tilibra, né? O lápis também. Por sinal, muito bom. Aqui, ó. Onde tem um risco. Como eu sempre faço pra vocês. Onde tem risco. Essas partes aqui. Eu escureço mais. No meio, geralmente, eu vou deixando mais claro. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz na parte de cima, né? E agora, com o lápis, ó. Finalizando com o lápis, né? Aqui, algumas partes eu escureço. Algumas partes eu deixo mais claro. Aqui, eu vou escurecer, ó. Pra dar um efeito legal. Esse desenho, galera, é um desenho simples. Não é um desenho... Uma pintura realista. Um desenho realista. É um desenho... É como eu falei com vocês, né? Eu venho falando. É um estilo... É revistinha em quadrinho, né? História em quadrinho. E... E bem simples. Bem fácil pra todo mundo conseguir. Ah, beleza. Eu já pintei aqui a parte do casaco dele, né? Dali do casaco do... Do terno dele. Agora, eu vou fazer algumas sombras com o roxo. Algumas partes eu deixo mais claro. Porque fica um tom de lilás, né? Ele fica um tom diferente, ó. Aqui, como eu vou usar... Vou fazer meio preto e branco. Como eu falei com vocês, um estilo pop, né? Eu vou fazer... Em vez de fazer preto e branco, vai ser roxo e branco. Olha que legal, ó. Tô sombriando tudo com roxo. Aqui de baixo, por baixo da boca também. Aqui por baixo do cabelo, ó. Bem de leve. É isso aí. Beleza. Eu esqueci ali de sombrear aquela parte do olho ali. Do olho esquerdo aqui. Depois eu vou passar de novo. Com a canetinha vermelha, eu pintei ali. Agora, com a canetinha verde, pintei o olho. E agora, ó. Com o lápis de cor, na parte de cima, eu vou escurecer ali, deixando claro embaixo. Vou apagar algumas partes aqui que eu sujei. Agora, galera, ó. Com a canetinha verde escuro, eu vou fazendo só a parte de baixo, ó. Em cima, eu usei um tom verde claro, né? De lápis. E agora, com a canetinha só fazendo na mesma direção dos riscos, ó. Dos riscos do cabelo. Agora, com a canetinha verde claro, eu vou fazer só em cima. O meio, eu vou deixar um pouco leve ali, só o tom do lápis, ó. Olha que maneiro. Só arrematando. Olha que efeito legal que deu. É isso aí, galera. Meu nome é Pado Abastos, ó. Mas agora, ó. Ainda não finalizei, né? Eu tinha esquecido essa parte aqui, ó. Essa parte do olho, né? Só esse sombreado aí. É isso aí, galera. Espero que gostem, né? Olha aí que massa que tá ficando. Só acabando de arrematar aqui. Espero que gostem. Deixe aí seu like, né? Pra ajudar nosso canal. Você que não é inscrito, não deixe de se inscrever. Compartilhe nas redes sociais aí com teus amigos. Convide seus amigos aí, pra quem não conhece o nosso canal, né? Pra inscrever também no nosso canal. É isso aí, galera. Grande abraço. Grande salve. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho